Olá amigos da Consoles de Jogos Brasil, todo mundo na paz? Pois bem, o jogo que mostro a vocês hoje é o jogo Vancouver 2010, baseado nas Olimpíadas de Vancouver, as Olimpíadas de Inverno. Muito legal! Bom, no decorrer do meu vídeo eu vou fazer vários cortes galera, mas é para mostrar o máximo de modalidades possíveis a vocês. Mas pra frente eu posso estar fazendo outro vídeo mostrando as demais modalidades. Bom, temos aqui treinamento, onde a gente pode treinar, mas a gente tem que escolher algum país, não sei porquê, se não passa de treinamento. Temos todas as modalidades ali. Temos também jogos olímpicos, temos jogar no PC, jogar via LAN e jogar pela live. Temos aqui também todas as modalidades, bem legal. Temos Challengers. Galera, quem gosta de colecionar troféus, vem aqui. A gente tem uma montanha. Montanha fácil, intermediária e avançada. Eu estou zerando a fácil, cada partezinha dessa montanha, cada bloquinho a gente libera uma conquista. Aqui, Led Borders. A gente pode ver alguns tempos das pessoas, recordes e afins. Deixa eu dar uma olhada aqui, pode ser aqui mesmo, deixa eu só ver. Bom, melhores tempos. Um load pequenininho, mas tranquilo também de aguentar. Temos agora Options. Áudio, Display. Algumas coisas de tela, gráfico. Aqui no Ctrl Options só tem vibração. E Configure Keyboard. Temos as configurações para jogar no teclado e para jogar no controle de Xbox, que também funciona no computador. Bom, indo agora para os jogos mesmo. Primeiramente eu quero mostrar o Snowboards. O Wesley não conseguiu jogar, infelizmente a versão dele era versão demo. Mas vamos mostrar aqui. Bom galera, já na saída, vocês fiquem esperando o gol. Quando aparecer, vocês apertem rapidamente o botão de ação. Não sei qual vai ser de vocês, no meu caso aqui é o botão A. E nosso personagem vai dar uma grande arrancada. Outra dica. Quando aparecer algum ponto que a gente possa dar um pulo. Apertem o botão de ação. Novamente, nosso personagem vai dar o pulo, vai segurar no Snowboard. E o pulo dele vai ser bem mais firme. A gente não vai perder velocidade. Muito pelo contrário, a gente até ganha para falar a verdade. Então, é bem tranquilo. Nesse último pulo, eu pulei um pouquinho atrasado. Tirei nota 49. Essa nota serve apenas para nos mostrar que... Se a gente foi bem ou se foi ruim. Bom. Opa, great jump. Agora eu consegui perfeitamente. Olha o personagem segurando a prancha, como eu disse. E aí cai suavemente. Agora demorei um pouquinho, mas não foi nada demais. Sobre gráficos. O jogo não deixa a desejar, claro. Podia melhorar mais. Porém, não ficou aquela coisa ridícula. Ficou até legal. Uma coisa que eles pegaram bastante foi no Motion Blu-Roll, desfalque, glausiano, desculpem. Que desse a sensação de velocidade, esse embaçamento ao redor do personagem e ao redor da telinha, ok? Nossa próxima modalidade vai ser o esquialpino. Muito legal. Aqui, galera, a gente vai ter como inimigo o tempo, os portões e os bonecos de neve. Mas já explico. Logo na saída apertam o comando rapidamente. E essa barra aqui embaixo, galera, serve para a gente pegar o máximo de velocidade possível agora no começo. É sempre legal vocês manterem o seu personagem abaixado. Claro, por motivos óbvios de aerodinâmica. Enfim. Sobre os portões. A gente não pode passar por fora de 5 e a gente acaba recebendo a penalidade quando a gente passa por fora desses portões. Nossa velocidade cai bruscamente. Então, caso vocês passem por fora demais desses portões, é bem provável que vocês não conseguirão concretizar a corrida. Ou até mesmo conseguir um lugar ao pódio. Bom, sobre o boneco de neve. A gente não pode estourar 3 nessa modalidade. Tem algumas corridinhas que se a gente estourar o boneco de neve a gente vai perder 2 segundos. E assim sucessivamente. Tem infinidade de coisas que esses bonecos de neve podem significar. Bom, sobre curvas bruscas. A gente pode utilizar uma derrapagem. Claro, a gente vai perder um pouquinho de velocidade. Porém, nosso personagem vai virar com a maior facilidade. É bem legal isso. Aqui no começo dessa corrida, infelizmente... Aliás, felizmente, não tem nenhum segredo. Mas infelizmente, não é uma coisa que começa a complicar. Você já provavelmente vai ter batido em alguns bonecos de neve. Torço para que não. Mas provavelmente sim. Olha, bati um segundo agora. Mais um que eu bater o rosa. Então, a coisa é tensa, realmente. Uma coisa que eles pecaram bastante. Não deram um suporte total para se jogar no teclado. Nossa, eu me lasco aqui. Eu tenho um joystick. Porém, o jogo não reconhece esse joystick. Ele requer um joystick oficial da Microsoft. Que é idêntico ao controle do Xbox. Também funciona no Xbox 360. É bem legal isso. Quem tem computador e tem o Xbox, é... Compra certa esse joystick. Bom, quase que eu perco aqui agora. Mais um boneco. Olha, mais um. E fim de corrida. Quase que o tempo também não dá. Mas realmente foi tranquilo. Olha, bati no recorde. Que eu acabei desbloqueando um troféuzinho ali. Uma conquista. Bom, agora vai ser freestyle, galera. É, a gente vai descer uma montanha o mais rápido possível. É bem legal. E a gente vai descer de... Esqui. Bem tranquilo. Normalmente, apertam o comando quando aparecer o gol. Aqui, galera. A gente vai ter vários jumps para a gente poder dar também. Só lembrando que... Para vocês conseguirem um great jump. Esperem a demarcação da pista estar... Basicamente, debaixo do skill de vocês. Assim, apertam o comando de ação. O nosso personagem vai dar o jump. E vai dar, provavelmente, um great jump. Que é um pulo perfeito. A gente não perde nenhuma velocidade. Muito pelo contrário. A gente até... Desculpa. Até consegue pegar uma velocidade um pouco maior. Sobre a trilha sonora, galera. A maioria das músicas são Rocks. Eu, se não me engano, escutei um Tecno Dance. Sei lá o que que era. Mas, na maioria das vezes. E pelo que eu notei até agora. A maioria das músicas foram, sim, Rock. Então, é bem legal isso. Esporte com Rock tem tudo a ver. Esporte e corrida também é bem legal. Bem agradável. É uma combinação realmente perfeita. Bom, tá praticamente acabando aqui. Ali no lado direito, temos um pequeno mapa. Embaixo, temos a nossa velocidade. O tempo restante. E no lado lateral, temos o símbolo olímpico. Os arcos olímpicos. E o Personal Bash. O melhor tempo até agora. Eu nem joguei tão bem. Bom, agora sim. Bem legal. Bob's Lake. Se não me engano, essa aqui ou foi dupla ou foi solo que um carinha morreu nas Olimpíadas. Lamentável. O cara em prol do esporte morrer. Funciona da mesma forma, galera. No começo, a gente vai ter que apertar o comando rapidamente. E é bem legal vocês não estourarem aquela linha ali que ficou atrás, delimitando. Caso vocês estourem, haverá sim penalidades. Galera, no começo eu apanhei muito aqui. Toda curva que eu ia fazer eu caía. A gente tem duas formas de virar. Através do direcional mesmo, que é comum, óbvio. E através do... Através das derrapagens, galera. As mesmas dos skis, ok? Caso vocês comecem a subir demais, usem essas derrapagens. Para que vocês possam tomar o prumo normal. E assim concluir a curva. Bom. É bem legal essa parte também. Passa uma grande sensação de velocidade. Se bem que a gente não está tão veloz assim. Estamos a 58 km por hora. Infelizmente, se a gente bate, a gente acaba se lascando. Perde muita velocidade. E infelizmente, isso foi um grande efeito do jogo. Apesar da batida. Não aparenta que a batida foi tão brusca. Nem nada. Nem mesmo com batidas, nossos personagens não saem para fora do carrinho e tal. É bem mais provável eles caírem de uma curva do que através de uma batida. Então, isso ficou bem tenso. Bom. Concluído. Bem simples também. New personal best. Nossa, eu estava indo muito ruim, velho. Mas tranquilo. Agora vamos a uma modalidade que se chama carrinho de rolo na neve. Não, estou brincando, galera. Se chama Lug ou Lug. Não tenho a mínima ideia. Sou péssimo em inglês. E aqui tem um segredinho. Bem no início vai aparecer o botão A para a gente apertar. E a gente tem que apertar exatamente na hora que o nosso personagem bate a mãozinha no chão. Caso apareça o círculo laranjado, a gente conseguiu pegar um pouco de velocidade. E o círculo verde, a gente conseguiu pegar a velocidade total com a impulsão que ele deu no começo. E se aparecer um círculo vermelho, a gente está aí perdendo velocidade. Porque a gente foi muito ruim, foi bem lesado na hora de apertar o botão. Então tentem fazer da melhor maneira possível. Aqui funciona praticamente igual ao bobslash. Caso a gente comece a subir demais, dê uma pequena derrapada que a gente vai voltar para o lado, como consegui dar aqui agora. Também passa uma sensação enorme de velocidade para a gente. Através do som e através do motion blur. Caso a gente fica perto de cair do lado, nas laterais, vai começar a ficar vermelho. Não sei se vocês estão reparando isso. Então isso aí é um indicador que a gente está prestes a sair voando. E é bem interessante vocês ficarem de olho nisso. Essa pista aqui é a pista mais rápida do mundo. Eles tentaram reproduzir ela. Ficou bem legalzinha, eu me recordo. Ficou bem parecida mesmo. Conseguiram, sim, passar o que queriam para a gente. Bom, normalmente terminei bem legal. Olha o cara, o que é isso, velho? Para com os pés, ô louco. Desce uma perna de aço. Bom, e por último e não menos importante, galera. Freestyle ou... De salto. Não sei o nome dessa parada. Mas aqui a gente tem que fazer todos os objetivos com nota maior do que 80. Seja na saída, seja aqui na angulação. E seja... Aqui que a gente tem que ficar rodando essa barra azul com o L. Agora vai aparecer uma barra. A gente tem que pular na hora certa. Então é isso, galera. Beijo, abraço para o Timão. Fique com Deus, claro, quem acreditar nele. E até mais. Espero que tenham gostado do meu segundo vídeo comentado aqui para Consoles e Jogos Brasil. Tchau. Tchau. Tchau.